Olá pessoal do canal, bem-vindos ao canal Aparela da Gi. Convido vocês a ficarem aí pra fazer esse bolo com essência de coco e chocolate maravilhoso. O que vocês acham? Fecha comigo. Se é novo aqui já se inscreve, ativa o sininho e marca a opção todas e deixe seu like se gostar. Vai rodar uma vinheta e depois vamos lá no passo a passo. Separa em uma tigela cinco gemas das claras, cada qual no seu lugarzinho. As claras, bora lá, vamos bater elas em neve. Nesse ponto aqui vocês deixem ali reservado pra colocar lá no final na massa. Nessas gemas já vamos adicionar cinco colheres de sopa de margarina sem sal ou manteiga, tá? E três xícaras de açúcar. A minha xícara é de 240 gramas, tá? Você pode usar o açúcar refinado ou o açúcar que vocês quiserem. Bate bem na batedeira até que essa misturinha fique com a cor bem branquinha, um creme bem branquinho da forma que vocês estão vendo aqui, ó. Tá ótimo? Então vamos lá. Vamos colocar agora uma xícara de leite integral, tá? E também quatro xícaras de farinha de trigo, da forma que vocês estão vendo. Gente, esse bolo é muito gostoso. Ele lembra muito aquele bolo da Panko, né? O Chocoboy. Aqui eu coloco a essência de coco, uma colherinha de sobremesa. E agora chegou a hora de entrar as claras em neve que nós batemos lá, tá? Bate bem. Agora vamos juntar uma colher de sopa bem cheia de fermento. Dividir essa massa nas formas untadas e enfarinhadas. Massa branca, outra metade. Vamos juntar então uma xícara de chocolate em pó. Chocolate em pó fica muito mais saboroso, não fica doce, fica mais escurinho. Aí essa misturinha de chocolate vocês vão jogar em cima da massa branca, tá? Já deixa lá pré-aquecido a 180 graus o forno. E essa massinha vai pra lá agora. Vocês tirem quando ela estiver douradinha e colocando o palito no meio saia limpinho. Olha como que fica. Eu fiz em duas formas separadas pra eu poder mostrar pra vocês nessa forma de bolo inglês. Que fica muito parecido com o Chocoboy. Olha a maciez dessa massa, é uma massa amanteigada. Olha que delícia, bem gostoso pra tomar com café. Então ó, deixa aquele likezinho. Se não se inscreveu ainda, chegou a hora de se inscrever, ativar o sininho, marcar a opção todas. E ficar de olho nos vídeos da Gi. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!